Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta quinta-feira Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024 Os destaques do programa de hoje são Câmaras térmicas vão proporcionar materiais de plantio de mandioca mais produtivos e sadios Moagem acumulada de cana no Centro-Sul em 2023-2024 cresceu 19% ante a 2022-2023 Eficiência é o caminho na produção de leite Quebra da safra pode gerar alta nos preços do supermercado For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão E compromisso pela terra Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã Vinte e dois, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dois Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, rrtecnologiaagrícola.personalpilot Watts B7-999-71-3570 O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Na região centro-oeste, deveremos ter um dia de aumento nas temperaturas Queda na umidade relativa do ar e aumento na sensação térmica em muitas localidades Em Goiânia, capital de Goiás, as temperaturas variam entre 20 e 33 graus E a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 28% No Mato Grosso, na cidade de Sorriso, os termômetros devem marcar entre 23 e 31 graus E podem ocorrer garoas no final da tarde Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de sol, aumento de nuvens, sensação térmica elevada e possibilidade de pancadas de chuvas ao longo do dia em algumas cidades Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 23 e 35 graus Em Dourados e região, deveríamos ter sol entre algumas nuvens, aumento gradativo nas temperaturas, umidade relativa do ar abaixo dos 35% E possibilidade de garoas no decorrer do período, com volume estimado de 5 milímetros As temperaturas variam entre 24 e 36 graus Informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coppert Biológico é Coppert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606 VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem Trator Solo, 25 anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7530 Jardim Márcia Ouça agora as cotações agropecuárias Os contratos de mini dólar com vencimento em março fecharam no negativo pelo segundo dia consecutivo Na véspera, registrando baixa de 1,02% aos 4.934 pontos na semana O contrato recua 1,29% em fevereiro e segue 0,54% em 2024 Ainda opera com leve alta de 1,12% Assim, com base no fechamento de ontem aos 4.934 pontos O analista Rodrigo Paes aponta como pontos de suporte 4.922, 4.915 e 4.893 Já enquanto isso, as resistências encontram-se em 4.942 pontos Já o mercado agropecuário para hoje apresenta estabilidade em relação ao início da semana No mercado físico, a rouba do boi gordo em Mato Grosso do Sul é comercializada a 219,45 reais Enquanto a vaca gorda aqui no estado é comercializada a 206 reais a rouba Na cotação de grãos, a soja está valendo hoje em Mato Grosso do Sul 99 reais a saca Fica no Jardim Ibirapuera, na rua Maria Messa Machado, número 660, próximo ao CCZ Ligue 99954-9432 Fale com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca, o Reniva Acaba de incorporar uma tecnologia que utiliza a temperatura para gerar plantas mais sadias Técnica inovadora desenvolvida pelo Centro Internacional para Agricultura Tropical, SEAT, na Colômbia E aperfeiçoada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura da Bahia E essa novidade é capaz, portanto, por meio de termoterapia Produzir plantas de mandioca com alta qualidade fitossanitária Livres de patógenos sistêmicos como vírus, bactérias e agentes que causam a podridão radicular Recentemente, a Embrapa foi contemplada com cerca de 1,6 milhão de reais Liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Para ampliação do Reniva para nove estados da região norte-nordeste A principal novidade do projeto, com duração de 24 meses É a construção de câmaras térmicas automatizadas em cada um desses estados Incluindo o Amapá, cujos plantios de mandioca nas áreas indígenas do Iapoque Vêm sendo dizimados por uma nova doença Os estados que serão contemplados com a proposta desse TED, que é o Termo de Execução Decentralizada Terão acesso às plantas denominadas Matrizes Elite de mandioca Que serão submetidas ao trabalho de termoterapia E estarão livres de viroses, bacterioses, podridão radicular e superalongamento Também poderemos atestar 70% de limpeza para a doença couro de sapo ou fitoplasmas Informou o engenheiro agrônomo da Embrapa, o Hermínio Rocha Um dos coordenadores da rede Reniva O cientista conta que a termoterapia é uma tecnologia já utilizada há muito tempo Para limpeza de materiais vegetais Havia um projeto, inclusive, dentro da Plataforma América Latina e do Caribe Brasil De inovação agropecuária foi executado pela Embrapa em 2011 a 2016 Em parceria com o SEAT para o desenvolvimento e melhoria de câmeras térmicas automatizadas Que foram distribuídas pelos países da região Sendo a maior parte implementada na Colômbia e também na Costa Rica A inovação está no que foi feito na câmara instalada da Embrapa Mandioca e Fruticultura Que passou por adaptações para que se pudesse atingir a limpeza de patógenos sistêmicos Especialmente relacionados ao contexto do couro de sapo, da mandioca e o moco da bananeira Doenças causadas por patógenos sistêmicos Para se conseguir eliminar esses micro-organismos São necessárias temperaturas muito altas Então adaptações foram feitas sob o comando do pesquisador Saulo Oliveira Para que se pudesse atingir temperaturas ideais sem matar as plantas A câmara térmica possui um painel de controle automatizado Ou seja, as temperaturas são controladas por meio de um sistema combinado De irrigação e ventilação O que garante que as plantas não sofrem com estresse devido às altas temperaturas E olha, nesta semana a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA Reuniu-se para abordar a crise que assola o setor agropecuário brasileiro Com relação projetada na colheita de grãos no Centro-Oeste A Companhia Nacional de Abastecimento Conab ajustou suas projeções Prevendo números ainda menores para a produção Ampliando as preocupações sobre os impactos do produto interno bruto PIB E no desemprego em todo o país O caso, a quebra da safra, caso a quebra da safra seja confirmada Pode resultar em alta nos preços nos supermercados A quebra da safra pode desencadear um aumento nos preços dos supermercados Por diversas razões Primeiramente, a redução na oferta de produtos agrícolas Devido à quebra da safra que diminui a disponibilidade desses alimentos no mercado Com menos produtos disponíveis, a demanda pode superfaturar a oferta O que leva os preços a subirem devido à competição entre os consumidores pelos itens escassos Além disso, a quebra da safra também pode impactar os custos de produção agrícola Os agricultores enfrentam desafios adicionais Como a necessidade de investir em medidas para proteger suas plantações Ou recorrer a tecnologias mais caras para mitigar os efeitos adversos do clima Segundo o relatório divulgado no início de fevereiro A estimativa de 299,8 milhões de toneladas pela estatal É de 6,6 milhões menor do que a prevista em janeiro Representando a diminuição de 6,3% em relação ao ciclo anterior Que era de 2022-2023 Que totalizou 319,8 milhões de toneladas O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion do PP do Paraná Enfatizou que a crise atual demandará tempo e esforços para ser resolvida Lupion ressaltou a necessidade de buscar soluções em parceria com o governo Deixando de lado disputas políticas Concentrando-se na assistência aos produtores Diante da quebra da safra e seus efeitos prejudiciais De acordo com o parlamentar A situação enfrentada pelo setor agropecuário é complexa Refletindo-se nos preços elevados nos supermercados Souza apontou o aumento do custo de produção Associado às condições climáticas adversas Que está pressionando os produtores Destacando que o problema principal não é a produção Mas sim o preço E as usinas do centro-sul do Brasil Moeram 646,596 milhões de toneladas de cana-de-açúcar Na safra 23-24 Ou seja, de abril de 2023 até a primeira metade de fevereiro deste ano E sem comparação com as 543,12 milhões de toneladas Em igual período da temporada passada Um avanço de 19,3% informou A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a única Quanto à qualidade da matéria-prima O nível de açúcares totais recuperáveis ATR registrado no acumulado da safra É de 139,54 quilos de ATR por tonelada Menos 1,13% na comparação com o ciclo passado A produção de açúcar no acumulado da safra é de 42,158 milhões de toneladas Contra 33,367 milhões do ciclo anterior Mais 25,59% Também no período de abril até o fim da primeira quinzena de fevereiro A fabricação do biocombustível totaliza 32,484 bilhões de litros Ou mais 15,53%, sendo 19,457 bilhões de etanol hidratado E 13,027 bilhões de anidro A produção de etanol de milho soma no período 5,52 bilhões de litros Ou 43,59% mais na comparação com a temporada passada A cadeia de produção de leite no Brasil está enfrentando um cenário desafiador Marcado por dificuldades tanto no âmbito nacional quanto no internacional Conflitos em curso, como as guerras da Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina Juntamente com o aumento significativo das importações de leite São derivados que têm desestimulado a produção nacional Segundo informações da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais O coordenador técnico estadual em bovinocultura Da empresa Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais O Ematur, o Nalto Martins Ele explica que a entrada de leite e derivados Vindos principalmente da Argentina e do Uruguai Provoca um aumento na oferta de produtos no mercado nacional As importações brasileiras de leite Alcançaram o equivalente a 219,3 milhões de litros Em dezembro do ano passado com alta de 48,6% em relação ao mesmo mês de 2022 Por isso os produtos tendem a ficar mais baratos ao consumidor De acordo com dados do Centro de Inteligência de Leite, o Cileite Nos últimos 12 meses, o preço da cesta de lácteos registrou uma queda de 3% Esse déficit é impulsionado principalmente pela elevação das importações Entre os produtos derivados do leite comercializados no varejo O iorgut apresentou a maior alta mensal de 0,9% Enquanto o leite condensado registrou a maior queda de menos 1,7% Enquanto os consumidores desfrutarem de um cenário relativamente positivo Os produtores de leite enfrentam desafios que demandam a atenção especial O preço médio nacional de leite para os produtores apresentou uma retração significativa Equivalente a 21% na comparação entre novembro de 2023 e o mesmo mês no ano de 2022 Alcançando então portanto o valor de R$ 2,00 o litro Diante deste panorama, Nauto acredita que os agricultores que produzem em menor escala São os que mais sofrem Um produtor que obtém um rendimento mais alto consegue operar de forma mais eficiente Pois seus custos são diluídos em uma produção maior Além disso, como a indústria tende a priorizar a captação de leite de produtores Com volumes de produção mais elevados para reduzir os custos logísticos Esse produtor consegue disponibilizar uma quantidade maior de produtos no mercado Afirmou o especialista O drone do Agro chegou em Dourados com soluções tecnológicas Para proteger e aumentar a produtividade da sua lavoura Agro Atlas Dourados Precisão localizada na aplicação 100% de preservação da saúde do produtor rural Lucro em até 50% com economia de água e insumos E rastreabilidade do serviço no campo Com o melhor custo-benefício Informações e orçamentos Ligue 679-9927-4844 Agro Atlas Dourados O drone do agro Wilton Pneus Sua melhor opção em Dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialista em Pneus Alta Paulista Empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, seis mil quinhentos e cinco Telefone meia sete três quatro dois quatro meia dois trinta e cinco Desta forma, vamos colocar um ponto final no nosso programa Grande FM Rural de hoje Muito obrigado a cada um de vocês por estarem ligadinhos aqui na programação da Rádio Grande FM E claro, marcamos um novo encontro amanhã aqui na nossa programação Você fica agora aí com a sequência da nossa programação E esse encontro então está marcado para a próxima edição do nosso Grande FM Rural Um abraço a todos e até o nosso próximo programa Um abraço a todos e até a próxima edição do nosso programa Um abraço a todos e até o nosso programa Um abraço a todos e até o nosso programa Um abraço a todos e até o nosso programa